E aí galera do YouTube, beleza? Aqui que foi o que vocês ouviram nesse vídeo Dessa vez hoje eu quero mostrar pra vocês O que que tem de novidade Então, hoje eu quero mostrar um corridão O que que faz um corridão? Corridão, você corre, passa por tudo Mas eu penso num corridão diferente Aonde que no final terá um mob Ou um piso, pra gente pisar Teleportar e ter mais um corridão Ou se não, isso serve pra você fazer um labirinto Com outras fases Isso também poderia servir Servir Ok galera? Então o que que eu utilizei? Os que pisam lá O teleporte Pra fazer o que? Que o branco teleporte com esse outro branco Esse outro aqui Que pisa nesse preto Que passa essa mensagem Que muda o estado do mob Então como Eu vou deixar aqui Esqueça isso Pronto É, vamos vir aqui A gente vê Começou o corridão Esse corridão veio bugado Por causa da porta Mas no próximo corridão Do 2.0 Vai ser melhor Eu vou correr aqui Sentei no preto E olha Você deu fogo E já temos o vencedor Então é mais ou menos isso Galera Esse é um sistema simples Mas quem tem que fazer corridões simples É um sistema bonzinho E mais De ser conseguido Seguir Melhorar Ok galera É isso Obrigado por quem assistiu o vídeo E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau